O Sertão e a Cidade As indústrias de escola é a grandeza da nação Mas aqui no meu sertão nem a vida eu não escudo Sou roceiro sem estudo, trabalho sem estatuto A minha profissão é dura, meu ofício é meio bruto Mas cada ano que passa é um prêmio que eu despojo Debaixo do céu azul pra vencer precisa calma Enfrento de corpo e alma pra não apagar o charuto Relógio que marca a hora, marca a segunda e minuto Mas o que nasce na água não pode viver no enxuto Pois hoje o Brasil se expande mostrando o ponte viaduto Aliança e o progresso é o nosso berço querido Devemos viver ao nido pra não ver o país em lodo Quando eu entro na jogada De qualquer maneira eu chuto As capítara é o corpo Mas não é absoluto Tem os galhos no interior De onde vem os produtos Dentro da realidade pode haver mesa vazia Se a rama secar um dia Só o tronco não dá fruto Para que nos possa des Transformar movements Música 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 Legenda Adriana Zanotto